Tudo bem, pessoal? Hoje eu queria apresentar a lista dos 10 filmes que eu mais aguardo em 2020. Eu sempre faço isso no meu site, eu faço essa publicação no final ou no começo do ano, e é uma tarefa interessante chegar aí na temporada, finzinho da temporada, e analisar. Em 2019, por exemplo, eu acabei citando na minha lista de mais aguardados A Beautiful Day in the Neighborhood, que pra mim foi a principal decepção do ano. Esperava um grande filme, e infelizmente o longa da Maren Heller foi apenas razoável. Bombshell, The Lion King, Jojo Rabbit, Us, O Bar Lovadorada, Little Women, Toy Story 4, The Irishman, e Once Upon a Time in Hollywood. Grandes filmes, eu fiquei satisfeito com essa prévia. E aí vem uma questão interessante, que a maioria das previsões que eu vou apresentar nessa lista aqui também está no eixo Estados Unidos-Grã-Bretanha, e isso tem uma explicação por conta dos posicionamentos. Se o filme não está no Festival de Sundance, que é um festival que celebra o cinema independente dos Estados Unidos, ou não conseguiu o posicionamento em Berlim, ele vai tentar a caminhada de festivais a partir do Festival de Cannes. Então as produtoras começam a fazer os envios para apreciação de filmes, e aí eu repito, filmes fora do eixo Estados Unidos-Grã-Bretanha, a partir do final de fevereiro, começo de março. Dependendo de questões de distribuição, de contrato e de produção mesmo, um filme que era guardado em um determinado ano pode acabar sendo adiado. De qualquer forma, eu gostaria de deixar a menção para o filme Druck, que é o filme do Thomas Wittenberg, que tem o roteiro do Tobias Lindholm. São as duas grandes mentes criativas do cinema dinamarquês, e eu aguardo muito por esse projeto, não sei se vai sair em 2020. E nessa lista que eu vou apresentar a seguir, o requisito básico que eu coloquei foi encaixe prévio no calendário de lançamentos em 2020. Talvez 2020 possa ser um ano de lançamento de filmes de Paul Thomas Anderson, Guilherme Del Toro, quem sabe Martin Scorsese, eles começam a rodar os seus respectivos longas a partir do mês de fevereiro, mas aí depende muito da produção, depende muito da esquematização também. É possível finalizar um filme do processo de pré-produção até a edição final em cinco meses, o Clint Eastwood fez isso em 2019 com Richard Jewell, mais ou menos. E é possível também que um filme acabe se arrastando por um, dois, três anos. A própria Netflix passou por algum tipo de problema com The Irishman, o irlandês, antes do seu lançamento por conta dos problemas na questão gráfica do rejuvenescimento facial. Ok? Então, com tudo isso explicado, vamos começar com The French Dispatch, que é o novo filme do Wes Anderson. É simbólico porque é o décimo filme do Wes Anderson como diretor, e ele também assina o roteiro. A proposta é fazer um filme grandioso. Ele reúne seus antigos parceiros, como Alexandre Desplat, na composição da trilha sonora, e o seu diretor de fotografia, o Robert Yeoman. The French Dispatch tem um elenco extraordinário, talvez seja o casting mais forte de 2020, eu vou citar apenas alguns nomes. Timothee Chalamet, Sarsha Ronan, Francis McDornan, Bill Murray, Owen Wilson, Adrian Brody, Benicio Del Toro, Kate Winslet, Elizabeth Moss, William Defoe, fora outros nomes. É o lançamento da Fox Searchlight, que era a divisão independente da Fox, agora está sob comando da Disney, mas que, felizmente, ainda se mantém ativa nessa temporada de 2020. Então, ficou bem curioso para saber a dinâmica também de tantas estrelas na tela. Um projeto que promete muito o The French Dispatch do Wes Anderson. Próximo filme que eu cito, The Trial of the Chicago 7, dirigido e escrito pelo Aaron Sorkin, e por enquanto temos a confirmação de Ed Redmayne, Mark Rylance e Sacha Baron Cohen. A distribuição da Paramount já tem lançamento garantido para 2020, trata sobre o caso das sete pessoas que foram acusadas pelo governo dos Estados Unidos de promover conspiração e organizar protestos durante a Convenção Democrata de 1968, que acabou gerando muitas brigas por conta da repressão policial que ocorreu a pedido do prefeito de Chicago, Richard Daly. Então, para quem gosta de história política, especialmente, tem aqui uma promessa de um bom filme. Espero que não entrem muito no melodrama, no entanto. Próximo filme que eu cito nessa lista, News of the World, dirigido pelo Paul Greengrass e estrelado pelo Tom Hanks. é uma adaptação do livro da Paulette Gildes, best-seller do New York Times por muito tempo, e que tem um pano de fundo do período de reconstrução dos Estados Unidos. Inicialmente era um projeto da Fox 2000, quando a Disney comprou a Fox, Fox 2000 fechou as portas e esse filme passou para o comando da Universal. Já tem um posicionamento marcado para dezembro de 2020, isso é um indício de que a Universal aposta nesse filme para a temporada de premiações. Próximo filme que eu cito é Nomadland, dirigido pela Chloe Zhao, estrelado pela Frances McDormand, distribuído pela Fox Searchlight. Confesso que eu estou muito curioso para saber como é que será feita a adaptação de um livro tão peculiar. Para quem se interessar, eu vou deixar os links na descrição, no caso de adaptações, porque nesse livro você tem como alvo de estudo os Estados Unidos pós a recessão de 2008. E aí o grande interesse da autora é entrar na discussão das pessoas que acabaram perdendo suas casas e que vivem nos carros. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Então você tem vários idosos, por exemplo, que perderam suas casas com a crise de 2008, ou que não conseguiram formar um plano de aposentadoria que permite manter uma residência e que hoje moram nos carros. Quando você olha para os Estados Unidos, muita gente pensa apenas como a terra da prosperidade, e esquece esse outro lado que é tão comum e que você presencia muito no cotidiano também. O livro abre esse espaço para discussão. Repito, fico curioso para saber como isso será tratado no cinema. Se com uma crítica social ou a partir de um drama. Próximo filme, The Five Bloods, dirigido pelo Spike Lee. E aqui um original da Netflix. Para quem fica preocupado, que talvez a Netflix vá baixar o número de filmes em 2020 após apresentar tantos filmes bons em 2019, eu falo, não fique preocupado. Porque pelo menos no papel nós temos já grandes filmes alinhados para a temporada 2020. Vamos comentar muito aqui no canal durante o ano, com certeza. Nesse filme específico do Spike Lee, a curiosidade é porque o roteiro passou por algumas revisões. Ele começou a gravar em março, depois voltou a gravar em julho. Filme estrelado pelo Chadwick Boseman. Então não temos muitas informações, talvez por conta do processo de refilmagens também do filme. Mas realmente espero bastante. É um dos que eu mais aguardo da Netflix na próxima temporada, temporada 2020. Próximo filme, Macbeth, dirigido pelo Joe Cohen. O Ethan não está envolvido nesse projeto. Rodagens começam em fevereiro. Estrelado pela Frances McDormand e pelo Denzel Washington. Estou muito curioso para saber qual será a pegada da história clássica. Nós tivemos várias adaptações de Macbeth no cinema, distribuído pela E-24, que eu acredito que seja uma das distribuidoras mais queridas pelos cinéfilos. A seguir, Newsflash, projeto do Alfonso Gomes Rejon, que não deixou uma impressão boa por conta dos problemas de The Current War. Tudo bem que tem o contexto do envolvimento do Harvey Weinstein, do fechamento da Miramax. Mas, de todo modo, Newsflash trata sobre um evento extraordinário, que foi a cobertura da morte do presidente Kennedy na televisão pelo jornalista Walter Cronkite. Eu realmente espero que eles abram para a discussão tópicos importantes para a história do jornalismo, que foi impactado por conta dessa cobertura, por conta de uma das notícias mais famosas da história da imprensa mundial. E eu acho que o filme tem tudo para prosperar. Não tem distribuidora certa ainda, provavelmente será vendido em algum festival no ano de 2020. A seguir, Tenet, filme do Christopher Nolan, é o único filme com o trailer disponível. Eu tenho quase certeza que quem chegou a fazer a lista dos filmes aguardados de 2020 colocou Tenet também no lançamento da Warner. Então, nem preciso falar muito mais sobre, já temos alguns materiais divulgados. Segundo lugar dessa lista, Pramank, que é um filme da Netflix e provavelmente será o grande filme da Netflix para o ano de 2020, tendo em conta premiações, dirigido pelo David Fincher, que é o primeiro longa dele desde Gun Girl, garota exemplar, e um projeto em torno do cinema, em torno de Cidadão Kane, um dos filmes mais aclamados da Sétima Arte, e da figura do Herman Mankiewicz, que é interpretado pelo Gary Oldman. Eu confio muito nesse projeto, eu acredito que tem caminho trilhado para o sucesso, até porque também sou grande fã do David Fincher. E em primeiro lugar, Dune. Não podia ser diferente no meu caso, eu gosto muito do Denis Villeneuve, uma das melhores mentes da nova geração de realizadores, e eu acho que ele é a pessoa certa para adaptar essa obra grandiosa e complexa deixada pelo Frank Ebert. Muitos consideram Dune como um livro impossível de ser adaptado, não deu certo na primeira versão no cinema, não deu certo na televisão, mas eu realmente acredito que o Villeneuve tem aqui com a liberdade criativa, com o apoio da Warner, e nós estamos falando de um filme de alto investimento e grande elenco, toda capacidade de entregar uma bela obra, e especialmente um filme respeitoso ao que o Frank Ebert deixou. A primeira parte já tem o lançamento agendado por dia 18 de dezembro de 2020, e já confesso a minha ansiedade. Então seria essa a minha lista, espero que possa ter apresentado para vocês alguns filmes ainda desconhecidos, vamos tratar com certeza sobre todos eles e todos os lançamentos no canal durante o ano, certo? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!